Pra que me assustar, afinal voltou o nome Pois eu sou Brenna, e o teu? Andy Então nós devemos estar na aula agora Te vejo quando você está em dar aula Ok classe, nós temos duas alunas novas Se introduzem garotas Meu filho está nascendo E eu sou a Diana Muito obrigado garotas, agora pode escolher seus lugares Como eu estava falando, o Windows Vista pode ser agitável Para a sociedade mundial Também seria muito nosso jogador e favorito da época dos anos 2000 Alguém tem uma dúvida? Ninguém? Então agora eu vou eu Intervalo É, se você tem uma vez que eu vou declarar meu encontro com ele Hiiiiiiii Oi, qual é o teu nome? É Carlos Você quer falar algo pra mim? Sim, eu quero declarar meu encontro com você Você aceitaria? É, pode ser Depois disso Depois disso Pô galera, já que a gente se conheceu Eu preciso escrever Na ADC Sim, claro Fechou então Tchau Tchau Fim do episódio E aí O que querem fazer depois de amanhã? Sei lá Acho pra... acho que pra algum lugar que a gente mais gosta Ou ir naquele shopping perto da escola? Beleza O que acham vocês dois aí? Concordo E você é amor? Sim Sim Eu também gostaria Concordo plenamente Ah, beleza Então... então vai, my brother? Sim Então... tá fechado então? Sim Crón Crón Boa noite, Marjorie Até Até Até, João Boa noite Boa noite Bom... então Cês têm respostas? Oi, professor, desculpa o atraso, juro... É melhor não se atrasar de novo! De volta, explicação, ambição é uma das principais quarentenas políticas do capitalismo e também que ela desrespeita a natureza. PEDER A TENÇÃO! E você também, Carlos, ficou dormindo a aula inteira! O que fizeram dessa vez, meninos? Eu tava chupando chiclete e o Carlos tava dormindo a sala a aula inteira. Ei, nem pensa em colocar a culpa em mim! Eu não tava falando de você não, ô cuzão. Eu tava falando o que a gente tava fazendo durante a aula, é isso, entendeu? Enfim, explicando. No intervalo... Acha que eles estão na sala ainda? Não, eles perdem atenção. Continua... Continua... Quando vai sair daqui aonde tá só a friturinha? Acho que daqui uns cinco minutos, eu acho. Cê tem certeza? Eu acho que sim. Tá bom. Espero lá. Vem, vem. Até lá. Até lá. Depois de estirar o mar, hein? Ei, cê acha que elas estão ouvindo? Ah, vai que elas estão perto da gente. Oi, homens. Ei, mulher. Enfim, aquele professor era um chato. Só pode. Pois é, até pra mandar detenção da gente. Ei, vamos indo? É, acho que podemos sim. Sim.